Novelão do Viva Tem um assunto que eu queria conversar com você A notícia é da boa Qual é a novidade? Conta aí pra eles, Tobias Festa! Ô meu Deus do céu, vocês não viram isso aí? Vamos lá pra eles! Viva! Justamente do que eu estava precisando Vai aí? É, mas eu não perco esse baile com nada desse mundo Meu Deus Não tô entendendo o que você tá falando O convite, criatura, não me diga que esqueceu Já tá tudo acertado lá Deixei tudo acertado Sabe como é que devia ser? Tinha que ter música ao vivo, conjuntinho de rock, sei lá Dá muito trabalho, Daniela Isso é caro, né? Convidados do mundo inteiro, ampla cobertura da imprensa internacional Ai, eu já tô até vendo Em todos os jornais, as capas de revista Eu não sabia, né, dona mocinha? Fiquei sabendo isso agora de manhã Eita, que eu tô feliz demais! Não trate de se acalmar, por favor O importante é que todos estejam no baile O Daniel disse que não vai ao baile Por quê? Eu não vou porque eu não quero Meu Deus, como ele tá nervosinho? Só fiz uma pergunta Você vai Não, você vai Eu vou ouvir mais criou Porque não tem clima História e não tem clima Se não tem clima, você cria clima Mas é preciso que o de nós dois vá Você vai comigo? Claro que eu vou, Edna Será que a gente pode usar o vestido novo? Aquele do jantar? O Cosme precisa entregar o resto dos convites, papai Mas qual é que é o dia? Quando eu ainda não sei, mãe Mas ele quer que seja logo Tô começando a pegar espírito da coisa Na festa do Senhor, agora é a luz Ai, seu carismão Eu quero ir na festa e encher o bucha também Seu filho de Deus Eu não sei se ele vai, se ele fica Se ele vai me levar Eu não sei nada Ele não me fala Então vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Então vamos todo mundo se aprontar Pra ficar bem bonita, não é? Não sei se vocês sabem Mas hoje nós vamos ter uma noite fantástica Breve a gente volta a se falar Não sai daí Que já já tem outro capítulo